Quem tem restrição ao glúten, como é o meu caso, você só vai comprar a granel em sites, né, em lojas que garantam a ausência de contaminação cruzada. Nesse site Ingredientes Online, eles têm certificação gluten-free. Então, sim, eles garantem a ausência de contaminação cruzada, mesmo sendo embalagens a granel, ingredientes vendidos a granel, tá? Só que se não for, se for uma lojinha comum ali, que não tem esse certificado, não compre a granel se você tiver alguma sensibilidade ao glúten, porque pode ter contaminação cruzada, tá bom? É muito alta a chance de ter.